Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá E aí E aí O E aí E aí E aí E aí é o o o o o o o o o Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Bo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.